Conforto, Paz ou Diversão. Não importa qual o seu desejo na hora do lazer. No Hotel Vila Verde você pode curtir a Mata Atlântica, um descanso na piscina, se aventurar ou cuidar do corpo. Temos também pacotes para as datas comemorativas e peças temáticas, além de dois salões de convenções. Faça já sua reserva! Tchau!